Vamos dividir aí, Alisson. O João vai ficar comigo aqui, na minha companhia. Bando um cafezinho, dividir com o Otávio Ribeiro. Ele tá lá, Otávio Ribeiro? Rapaz, fraude no Fundeb. Você viu, João? Eu vi. Fraude no Fundeb. Na cidade de Altos. Vereadores denunciam irregularidades e pedem CPI em Altos. Comissão Parlamentar de Inquérito no município de Altos. Cadê o... Dá pra dividir aí, Alisson? Aí, sou eu, o João e nosso amigo Otávio. Ô, Otávio, hoje tranquilo... Eu fico preocupado, João, porque ele vem na Marinete, né? Sim. Um anjo lá de Campo Maior e tal aí. Mas hoje, é início de semana, como a bicha ficou... Ficou lá tranquila, no sábado e domingo, vem com uma maravilha, né? Tranquila, o ar-condicionado, tinino. Tinino, é, pai. O Otávio disse que parece a Guanabara, assim. Vem gelada. Mas aí, meu amigo, de quinta e diante, vamos negoizando aqui. Falta no chelhar. O meu amigo, é só rezando mesmo. Otávio Ribeiro Neto, um abraço. Obrigado pela participação. Otávio, a situação não tá boa pro prefeito em Altos, não, né? Situação difícil, Douglas. Boa tarde a você, ao João, aos telespectadores que nos acompanham. Na cidade de Altos, Douglas, os vereadores articulam a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar uma suposta fraude no fornecimento de dados do Fundeb. Olha esses dados, Douglas. Em 2020, o município informou ao governo federal que possuía 6.840 alunos. Todos esses no ensino regular, aquele onde você vai apenas um turno para a escola. Em 2021, eram 6.941 alunos. Desse montante, 445 estava no ensino de tempo integral. Pois entre 2021 e 2022, esse número saltou para 6.810 alunos no tempo integral. O que fez com que os repasses federais para o município saltassem de 29 milhões em 2021 para 73 milhões em 2022. Segundo os vereadores do município, lá nem sequer tem escola de tempo integral. O que levanta uma suspeita sobre esse número. 6.810 alunos em regime de tempo integral. Nossa reportagem conversou com vereadores do município que articulam na Câmara a instalação dessa CPI. E aí, CPI, a gente sabe, né, João? Aquela história, você sabe como começa e não sabe como termina. É um negócio complicado. E também, espero, de pré-campanha. Olha, as informações, você acompanha aí no endereço que está aqui, ó, aqui embaixo. www.portaldehoras, colocou aí, portaldia.com Obrigado, Otávio. Até amanhã, meu amigo. Um abraço para todo mundo do portal aí. Um grande abraço, Douglas. Até amanhã.